Música Por que tu quer me atacar? Por que tu quer me atacar? Ai! Para de me atacar! Para de me atacar! Minha garotinha! Para de me atacar! Gente, hoje é domingo. Eu tô terminando de liberar o vlog que saiu pra vocês na outra semana. E hoje também foi o dia que eu fiz um desabafo lá no Instagram falando sobre um produto que eu tinha encomendado numa loja. Esses bonequinhos não tinha dado certo. E aí ficou a tarde inteira repercutindo isso. Muitos de vocês foram no perfil da loja falar e tal. E aí fizeram barulho o suficiente pra que a galera sentisse. E a menina acabou de vir falar comigo pra tentar remediar a situação. E agora eu vou conversar com ela pra ver o que vai acontecer. Mas já queria começar esse vlog por aqui. Pra dizer que é um domingo um pouquinho mais estressante do que eu achei que seria. Mas acho que desmalhes o menor, sabe? Tá tudo bem. Consegui gravar meus vídeos. E vamos ver se eu não consegui resolver essa situação. Não tenho certeza ainda. Eu só acredito vendo. Eu não vou conseguir ler mais Portão do Obelisco hoje. Eu vou tomar um banho agora. Já são 10h30 da noite. Eu tô terminando de subir o vlog. E aí eu vou assentar pra editar mais um vídeo. Enquanto eu assisto alguma coisa. E depois vou dormir porque amanhã voltamos ao trabalho. Vou colocar a minha cara aqui pra dizer que hoje é o segundo dia do vlog. Já fiz dois takes. É praticamente um novo começo pra esses vlogs. E chegou ali. Ai, chegou outra coisa também. Já vou mostrar pra vocês. Mas tem o Kit Kat de morango. Não tá tão calor. Vamos ver quanto tempo dura. Deixa eu mostrar outra coisa que chegou. Isso tá aqui. O que é isso aqui, minha filha? Ai, Brasil. Olha isso aqui. Alex, adoro um Kit Kat. Talvez eu tenha comprado vários. Talvez eu tenha comprado vários. Além de eu ter achado, tá bem promoção nas americanas. Ai, gente. Eu tô tão feliz. E olha o que que chegou. Lady Killers. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ah, primeiro isso aqui. Não é do Dark Site. É uma tattoo da Conspiração Libertina. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra mim. Ai. É tudo de cabeça do... Ao contrário. Conspiração Libertina. É uma loja que... É uma tatuagem temporária. Então, por isso que ela tá ao contrário. Tá? A gente pra clicar e ela virar. E aí, tem várias coisas de feminismo, LGBT, tals, empoderamento. Então, no site deles, pra comprar. E é tudo muito, muito, muito baratinho. Então, vale a pena conferir. E aí, eu comprei, pra mim, uns reservas que eu quero dar de presente. E eu tinha botado aqui no meio. Mas olha essa lindeza. Gente, que livro lindo. Olha. Aqui os marcadores. Se você não sabe, se você faz uma compra pelo site da Darkside, todo mês vai ter cinco marcadores exclusivos, tá? E olha essa edição. Tá belíssimo esse livro, gente. Belíssimo. E vem com esse marcador também aqui. Deu uma estragadinha aqui por causa da fita, né? Mas, muito bonito. E eu quero muito ler, porque eu gosto muito dessa pegada de serial killers. Mas eu ando meio off dessas leituras. Mas, de mulheres, talvez eu curta mais. Finalmente, gente. Minhas edições das Mil e Uma Noites. Esse é o 4, 3, 2 e 1. Esses dois já estão lidos. Infelizmente, sem nenhuma marcação aqui, porque eu tive que ler em e-book, né? E este mês de fevereiro é a leitura desse aqui, que tem... Deixa eu ver quantas páginas aqui. 400 páginas, aproximadamente. Eu tô muito empolgada pra esse aqui, ó. Pro quarto. Porque diz aqui a Ladin e Alibaba. Que é as histórias que a gente mais conhece, né, gente? E aí, finalmente, vamos entrar nela nesse aqui, que é o... É o ramo egípcio, né? Mais a Ladin e Alibaba. E essas leituras são lindas, lindas, lindas. Então, estou muito feliz que finalmente chegou. Hoje é sábado, tô aqui meio deitada. Minha semana de leituras foi um flop total. Eu não consegui me concentrar em nada, 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 nada. Foi muito difícil e aí eu não fiquei insistindo. Mas, no momento, estou lendo três livros. Porque ontem, finalmente, na sexta, engatilhou. Eu tô lendo O Último Dia, que é de um autor nacional. Tô lendo Dona do Poder, da Kirsten White, porque vai sair o terceiro livro esse mês. E aí, eu já quero concluir a série no primeiro semestre. Então, tô lendo. Já passei da metade, o que é muito feliz. E se der, queria terminar ele hoje ainda também. Não sei se vai dar. Tomara que sim, senão eu termino amanhã. E também estou lendo O Portão do Obelisco. Mas, confesso que não andei muito. Tô com a sensação que eu não tô andando muito com esse livro, né? Porque o livro não tá bom. Sabe? E é isso. Eu tô aqui agora, deitada. Um segundinho, segundinho, porque eu tô gravando aqui no quarto. Ó. Acabei de terminar de gravar vídeo sobre Outlander. E aí, eu falei tanto, tanto, tanto. Acho que o Bruto tá com uns 30 e poucos minutos. Porque eu gravei sobre o volume 4 e o 5, né? Tambores de Outono e as Cruzes de Fogo. Eu falei tanto, 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 tanto. Que eu parei um pouquinho. Diz, ai, vou dar uma descansadinha de 3 minutos antes de voltar pra gravar mais. Eu quero passar o final de semana meio assim. Gravando, editando, fazendo coisas do site. Ai, terminou a migração do site. Graças a Deus. Essa semana. Foi quinta-feira, se eu não me engano. E deu tudo certo, aparentemente. E agora voltamos às postagens normais. Se você não conhece, resenhanoções.com. Postagem todos os dias, resenha. A gente fala sobre filmes, séries lá também. Então, vai dar uma conferida. Eu tenho que organizar várias coisas. Eu saí de manhã, fui no sebo, levei no sebo. Eu tô com um vale, gente. De 500 e tantos reais no sebo. Ai, mas eu não tenho aparecido tanta coisa que eu queira pegar. E também tô sendo bem mais criteriosa pro que trazer. Eu peguei no sebo a grande caçada. Fãs da Roda do Tempo. Vocês aí que ficam me cobrando. A grande caçada. Peguei no sebo a grande caçada. Pra ler agora no primeiro semestre. Não sei que dia, que mês, que horas que eu vou ler esse livro. Vocês parem de me incomodar. Mas peguei. Agora estamos um passo mais perto da leitura. Porque eu não tinha o livro ainda. Agora temos o livro. Então, calma aí que vai dar tudo certo. Na verdade, sabe o que eu queria? Eu queria deitar aqui, ó. E dormir. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer. E eu prometi que esse final de semana ia ser produtivo. Eu também saí. Junto com o sebo, eu também fui na papilaria. Eu comprei coisas pra arrumar minhas pastas de marcadores. Acho que eu nunca mostrei pra vocês. Eu comprei as coisinhas cantoneiras pra fazer. Mas eu não tinha papel. Então eu fui comprar. E comprei mais umas outras coisas também. Daqui a pouco vai acabar a minha bateria. Porque eu tô gravando uns vídeos grandes hoje. Aí eu vou botar pra carregar. Enquanto carrega eu vou ler. Vou editar. E aí depois eu vou gravar mais. Porque eu já quero gravar até eu ficar sem voz. Porque eu tô com muita, muita, muita coisa atrasada. E é isso. Vou gravar esse update pra vocês aqui no escuro. Porque acabou de acontecer uma coisa muito engraçada. Tô eu bem bela aqui lendo o portão do abelisco. E aí vou até pegar a página certa pra dizer pra vocês. Na página 163 tem o seguinte trecho. Há uma pedreira de gipsita conveniente. Não muito longe ao que parece. Ajusante. Foi muito engraçado. Porque ter lido isso talvez não faça sentido pra 99% de vocês. Mas quando teve o problema lá da barragem de Brumadinho. Falou-se muito sobre barragens. E teve várias matérias. E eu li muitas coisas sobre isso. Mas mais do que isso. Lá na agência a gente atende uma empresa que ela tem algumas barragens. E aí eles ficaram muito preocupados com a situação. E pediram pra gente fazer um material específico a respeito das barragens. Pra dizer pras pessoas que as barragens deles eram a jusante. E não a montante. Que aparentemente tem três tipos de barragens que dá pra construir. Sendo a montante a mais barata. Que é as barragens da Vale. A jusante a melhor forma. E uma terceira forma que agora eu não lembro o nome. Que é meio que um intermediário assim. E a gente teve que meio que entender um pouco sobre barragens. Sobre como funciona todo o rolê. Pra poder produzir o conteúdo. E no meu caso fazer a arte. Pra que ela se tornasse entendível pra uma pessoa leiga. E aí agora eu tava bem bela lendo o negócio aqui. E aí aparece dizendo que o negócio estava a jusante. E aí eu tive que gravar este vídeo pra vocês. Também queria dizer que meu dia hoje foi bem baixa astral. Eu não lembro se eu contei pra vocês no vlog. Mas eu tinha comprado uma cama. E eu tava muito, 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 muito feliz. Porque essa bichinha aqui. Ela é da minha leva de ter vindo pra Porto Alegre. E quando eu me mudei. Não entendo porque o que hoje tá me andando desesperado. Quando eu me mudei eu comprei tudo do mais, mais, mais barato. Porque eu precisava mobiliar um apartamento inteiro. Não que meu apartamento seja muito grande. Mas eu precisava ter várias coisas dentro do apartamento pra eu poder me mudar. E eu comprei a cama mais barata e o colchão mais barato. Só que isso já faz em 6 anos. E desde então eu não consegui trocar minha cama nem meu colchão. E eu ando dormindo muito mal já tem um tempo. Então eu fiquei muito feliz que eu tinha conseguido finalmente comprar uma cama e tal. E por conseguido, digo, conseguir dinheiro pra fazer isso, sabe? Porque no meio da pindaíba. Isso nunca foi uma prioridade mesmo que estivesse me prejudicando. E aí hoje a cama chegou. E eu não consegui botar a cama... Eu não consegui subir a cama. Porque ela não entrava no elevador. Ela não passava na escada. E eu não podia nem ensar ela pra entrar pela janela. Porque a altura da minha janela é menor que a largura da cama. E eu tive que não receber a cama. E eu fiquei sem cama. Hoje é terça-feira. E o meu plano era ter desmontado essa minha cama no domingo. Pra quando chegasse a outra cama, essa cama já tivesse desmontada. E aí no domingo eu fiquei com muita preguiça e eu não desmontei a cama. Imagina se eu tivesse... Eu já tô puta. Agora nem parece que eu tô puta. Mas eu fiquei muito puta. Porque puta que pariu. Desculpa o xingamento. Uma puta que pariu. Se eu tivesse chegado hoje em casa. Sem a cama nova. Sem a cama velha. Sério. Enfim. Tô fazendo aqui a minha leiturinha de O Portão do Obelisco. E é isso. Só queria compartilhar esse momento engraçado. Gente, deixa eu fazer uma retomada das últimas leituras. Tem uma gata ali. Foca na Alex. Gata ali. E gato aqui. Que voltinha, ó. E um barulho de um caminhão de lixo. Então, no final de semana eu terminei... Passado, né gente? Eu terminei de ler O Último Dia do Thiago Vilela. Que era pra sair da resenha essa semana. Mas eu tive um problema com a gravação. E aí eu não consegui. Mas vai sair na segunda-feira, se eu não me engano. Esse livro aqui é meio que uma distopia. Ficção científica. Onde se criou um medicamento. Um produto que, pelo que eu entendi, é meio que injetado nas pessoas. Alguma coisa assim. Que custa muito, muito caro. Então só as pessoas ricas têm condições de ter. E ele tira a aparência de velho. Só que isso tem uma série de causas sociais, né? Porque se a pessoa não consegue ver mais na pele algumas coisas... Às vezes ela acaba não percebendo alguns sintomas. E aí tem dois irmãos que meio que pegam pra si a missão de tentar dar um jeito nessa história. É um livro super curto. E eu gostei da leitura. Mas eu acho que eu poderia ter sido melhor se a gente tivesse mais sobre essa realidade. Que é muito, muito, muito interessante. E menos da trama desses dois irmãos. Mas é um livro que reflete muitas coisas. Tanto que eu fiz várias marcações onde o autor faz reflexões. E fala sobre o quanto a gente não tá preparado pra certas tecnologias que a gente inventa, sabe? A gente só reflete sobre isso depois que acontece. Eu também terminei de ler Dona do Poder, da Kirsten White. Que eu tive uma experiência engraçada. Porque eu tava esperando que esse livro fosse bem mais denso do que ele foi. E ele acabou não sendo. Mas eu não sei se eu gostei tanto quanto... Então eu fiquei meio assim. Mas eu vou gravar resenha. Como eu falei, eu acho que na última entrada que eu fiz. Eu achei que eu ia ter gravado durante a semana. Acabou não rolando. Mas vai rolar. Aí depois eu li esse aqui que também é de autor nacional. Que é Sentimentos do Augusto Martins e Wanderson. Wanderson? Bênis? Não sei muito bem. Às vezes que eu pego um livro dessa editora. E, gente, é um romance. Bem romance, romance, romance. Drama, assim. E aí quando eu vi essa capa. Eu achei que eram personagens mais adolescentes. Mas não. É uma galera já de idade, assim. Só que é uma coisa meio obsessiva, compulsiva, psicológica, depressão. Então tem muitos temas aqui. Muitos gatilhos, muitas coisas. Me lembrou um pouco o Fuck Love, da Terry Fisher. Não pelo rumo da história. Mas pelas argumentações, sabe? De, às vezes, tentar normalizar coisas que claramente eram problemáticas. São problemáticas na vida quando a gente conduz de forma errada. Então também vai sair resenha essa semana pra vocês. É uma história que sai bem da minha zona de conforto. Então teve alguns momentos em que eu não consegui conversar muito bem com a história. Mas eu entendo que é porque não é o tipo de história que funciona bem pra mim. Eu vou debater com vocês no vídeo que vai sair. Tá? Feito isso, eu estava lendo... Tchararã! As Mil e Uma Noites. Hoje foi o encontro do Vortex. Eu não gravei nada. Fui aqui em casa. E a gente discutiu essa segunda parte da leitura. Que tá sendo diferente pra cada um. Porque tem gente lendo essa edição, tem gente lendo a edição da Nova Fronteira, tem gente lendo a edição da E de Ouro. Então tá cada um num momento da história. E a gente cruza conversas e cruza percepções da trama. E tá sendo bem interessante, assim. Tipo, eu não compareci no último encontro. Foi o segundo encontro do Vortex em trinta e tantos que eu não fui. Porque eu tava com uns problemas, umas situações aí. E... Então eu não participei da primeira parte dessa discussão. Mas agora rolou e as minhas edições físicas finalmente chegaram. E elas são muito bonitas. Muito, muito, muito bonitas. E agora falta só o último livro. Que é o quarto, né. Depois parece que vai ter um quinto livro ainda. Mas a gente vai, né, dentro do propósito do Vortex. O quarto livro e a terceira parte pra quem tá lendo a outra edição. É o livro maior também. E é o livro que tem mais histórias. E esse aqui já foi um pouco difícil. Porque ele tem muito mais histórias que o primeiro, por exemplo. Então é uma coisa dentro dessa coisa. E daí essa história deriva outra história. Que deriva outra história. Que deriva outra história. Que deriva outra história. E... Ah! Só que tem uma coisa muito legal nesse livro. Que é que no final dele. Quando ela conta a última história, o Sultão faz um comentário sobre como tá sendo a experiência dele com isso. E é uma coisa super breve, super curta. Mas é a primeira vez que ele expressa realmente algo sobre isso, sabe? Novecentas e tantas fucking noites depois. Então é um troço bem doido, assim. E eu fiquei muito feliz de ter isso. Porque essa é uma das coisas que eu vi a galera que tá lendo do projeto mesmo de leitura aqui do canal. Que eu não tô aparecendo porque eu tô toda esculhambada. De pijama e tal. Comentando que sente falta dos enxertos, né? Entre as noites do que tá acontecendo com este mundo aqui. Só que essa não é a proposta do livro, né? Isso é realmente uma construção de histórias. Mas a gente fala melhor sobre isso no vídeo que eu vou gravar depois que eu terminar de ler o quarto volume, tá gente? Eu decidi que eu não vou fazer que nem eu tô fazendo com Guerra e Paz, por exemplo. Porque eu tô gravando por tomo. Eu vou gravar só no final depois que eu tiver lido tudo. Pra eu ter todas as minhas conclusões sobre toda a história e sobre tudo que eu encontro. Então fechou. Então quem tá pedindo resenha, comparativo, não sei o quê. Eu não vou fazer exatamente um comparativo. Porque eu acho que eu não vou ler a edição da Nova Fronteira agora. Depois de ter passado por essas quase duas mil páginas das edições da Globo. Mas eu vou comentar sobre a minha experiência com essa edição sim com vocês no vídeo. Então aguardem. E aí? Estamos lendo o quê também? Guerra e Paz. Eu não comecei a segunda parte de Guerra e Paz ainda. Como eu falei, acho que no vlog eu vou começar só no outro vlog, né? Eu só iria começar depois que eu terminasse as mil e uma noites. Então eu estou paradinha no mesmo ponto. E eu pretendo começar amanhã. Assim que eu terminar Portão do Obelisco. Porque tá encantado esse livro. Hoje eu peguei ele com mais vontade e a história andou super bem. Então eu vou ler agora ele mais. Faltou 200 páginas pra terminar. Eu vou tentar me esforçar pra terminar ele hoje. Não tem certeza que eu vou conseguir. Espero que sim. É sete e pouco da noite agora. Então eu ainda tenho aí umas cinco horas de leitura. É claro que eu vou jantar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu não vou ficar essas cinco horas lendo. Tá na hora de finalizar essa história. E aí de repente amanhã mesmo eu já gravo resenha. Porque eu acabei não gravando hoje. E amanhã eu tenho muitas coisas pra gravar. Então eu vou ter que gravar e editar e fazer muitas coisas amanhã. Aliás, o diário de leitura do Guerra e Paz vai ser essa semana, tá gente? Eu vou editar ele amanhã sem falta. Pra sair pra vocês porque já devia ter saído. E se tudo der certo eu vou gravar amanhã o Fistinho dos Corvos também. O roteiro tá super pronto. Já tem um tempo, mas eu não tinha conseguido sentar ainda. Então se der amanhã eu vou gravar. E aí demora mais 200 anos pra eu editar. Mas vai acontecer, tá bom? Ali temos um gato muito dominhouco. Olha que fofo é domindo. Eu tô tentando gravar alguns dos updates do vlog com uma câmera. Só que ela é muito grandona, então é meio difícil de segurar. Mas vamos ver se funciona porque eu acho que o celular baixa muito a qualidade. Eu acho que a última entrada que eu gravei até foi com o celular. Vamos ver se a gente consegue aperfeiçoar isso. E... Ah, você aí, talvez role maratona no sábado dia 23. Porque não vai rolar do carnaval como eu tinha avisado pra vocês. Então, fica de olho. Eu botei votação lá no stories. Mas eu ainda não decidi se eu vou fazer de meia-noite a meia-noite ou de meio-dia a meio-dia. Acho que eu vou fazer de meia-noite a meia-noite. De sexta pra sábado, né, no caso. Mas vamos ver. Acompanhem por lá. Amanhã eu vou decidir se eu já vou fazer vídeo de anúncio. Como é que eu vou fazer. Porque eu não tenho tibiar pronto. Eu não sei o que que eu vou ler. Eu só quero dar um gás nas leituras. Porque o meu fevereiro é o início de ano, né. Quem tá acompanhando esse vlog sabe que tá meio conturbado. E essa semana foi ó... Péssima. Vou falar desse vlog. Primeiro, cheguei a andar mais perto da câmera. Porque eu tava lá longe fazendo um tonel. Hoje é domingo, tá, gente. Dia 17. Ontem foi o encontro do Vórtice. Eu já fiz uma entrada pra vocês falando sobre como estavam as minhas leituras. Eu, ontem de noite, como era a minha expectativa. Terminei de ler O Portão do Obelisco, da NK Gemsim. Toda vez que eu vou falar o nome dela, eu penso em JK Gemsim. E é uma lista que eu tava fazendo há duas semanas. Indo nesse livro em doses homeopáticas. Porque a gente ainda não tem terceiro aqui. E foi um livro que eu gostei muito do primeiro. Então eu tava com um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de medo de me decepcionar aqui. Eu achei o livro muito inteligente. As descobertas que a autora faz aqui pra que a gente... As descobertas que a autora cria pra gente fazer aqui são muito interessantes. E ele é um livro bom de um jeito diferente. Do primeiro livro, né? O primeiro livro, ele dá um soco na tua cara quando ele te diz... Olha só, eu tô te fazendo de trouxa. Aí pelas últimas 500 páginas, mas fica de boas. E esse aqui, ele dá as pistas pra te descobrindo as coisas. Mas ao mesmo tempo, a trama é muito interessante. Muito inteligente. Nos entremeios que a autora tá dando. Eu ainda gosto mais do primeiro livro, mas esse livro também foi muito bom. Aí, hoje de manhã, acordei cedo, 8 horas. E comecei a minha jornada de guerra e paz. Porque eu não tinha pegado ainda, né? Como eu falei pra vocês. E aí, gente, eu li... Eu comecei a ler, obviamente, a parte do... O tomo 2, né? Que é o que ficou pra fevereiro. E aí, o tomo 2 tem 5 partes. Eu tô no comecinho da terceira parte. É, da terceira parte. Então, a primeira e a segunda parte, que é isso aqui, foi o que eu li hoje, de manhã. E aí, falta tudo isso aqui ainda pra rolar. Eu vou tentar dar mais uma lidinha nele hoje ainda. Mas o grosso dessa leitura vai ficar pro final de semana que vem. Porque eu já percebi que é um tipo de livro que não funciona muito bem. Pra eu ler durante a semana, muito intercalada com outras coisas, eu tenho que focar nele. Mas é uma leitura que flui super bem pra mim. Então, eu não tenho grandes dificuldades com o Guerra e Paz. Como talvez eu poderia ter numa situação diferente. Ou como eu tenho, às vezes, com as Mil e Uma Noites. Que é uma leitura bem, 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 bem lenta. Que eu tenho muitas coisas pra gravar. Então, eu não vou ficar enchendo muito linguiça aqui neste vlog. Não esquece essa expressão, enchendo linguiça. Acho que é uma coisa bem gaúcha. Mas eu... A minha semana foi bem, bem, bem ruim. E eu tenho a sensação de que eu tenho dito muito isso no vlog. E eu tenho a sensação que 2019 não começou muito bem, em quesito de as coisas darem certo. Sabe? Eu tenho várias coisas na minha vida que estão caminhando bem. E tem uma série de outras coisas que não estão. Por exemplo, essa semana foi muito engraçado. Porque eu tinha comprado uma cama. E aí... Nossa, era uma coisa que eu queria muito. Muito, muito amaldita da cama. Eu talvez vou ter que comprar um colchão. E aí, depois, comprar cama. Eu não sei muito bem como é que eu vou fazer. Mas antes de qualquer coisa, a loja que eu comprei me restitua o valor. Porque eu já tinha pagado, né? Então eu preciso que a loja me restitua o valor pra eu conseguir comprar de novo. E isso pode demorar até dois meses. Então... Aí, depois, aconteceu outras duas coisas. Foi o interessante. Eu tinha feito uma compra no site da Darkside. Do livro inferior ao caralho. Que eu não tinha, não recebi. E tem uma dedicatória no final do livro a todas as parceiras. Então tem o nome da gente lá e tal. E eu queria o livro porque eu acho que é uma temática bem legal. Daí eu comprei no site da Darkside. Que tá com aquelas promoções de Dark Experience lá. E vem com os marcadores. E aí, chegou faltando o marcador. Daí eu, ah, tá. Mas isso é bobagem, né? Eu vou mandar um e-mail pra eles. E eles mandam outro marcador. O que eu colher? Aí eu tinha feito uma compra na Amazon na outra semana. De cosméticos. Porque a Amazon agora passou a ter... Não só vender marketplace. Eles também estão vendendo coisas por eles, né? Então eles estão muito mais como funcionou lá fora, por exemplo. Deles despacharem as coisas. E vou ver como é que vem. E aí chegou tudo cagado. Tudo, tudo, tudo. As coisas... Os produtos vieram sem lacre. Sem as caixas. E aí eu fiquei tipo... Isso não é padrão Amazon. Porque eu... Eu, pelo menos, tenho a Amazon em autoestima. Porque o serviço dele é muito bom. Eles são muito rápidos. A resolução dos problemas também é sempre muito rápida. Quando eu comprei Children of Blood and Bone. E o livro veio de cabeça pra baixo. Eles trocaram o meu livro super rápido também. Mas eu não posso dizer pra vocês que eu não fiquei decepcionada. Tanto que eu fui lá no Twitter e falei, né? Porque eu achei que, tipo, tava meio estranho. Aí no outro dia eu liguei pra eles. E disse, olha só. Tal, tal e tal coisa deles não. Realmente tá ruim. Daí eles me restituíram o dinheiro. Então foi a terceira coisa que deu errado. Mas essa pelo menos deu certo depois. E foi engraçado porque no mesmo dia que deu essa estreia da Amazon. A gente foi... Pediu o almoço lá no serviço. E eu pedi um... Um Mac. E aí o Mac chegou sem o refri. No combo. E aí a gente se olhou e tipo assim. Não, também disse. Realmente eu tô com problemas pra fazer compras online. Depois teve um outro episódio. De uma outra coisa também. Tipo, nada do que eu chegar perto de comprar online. Esse mês vai dar certo. Então eu parei de comprar online. Chega. Não vou comprar mais nada online esse mês. E aí deu outro estresse também. Que não tem a ver com compras. Eu tô repensando uma série de coisas. Com relação ao resenha dos sonhos também. Porque esse ano a gente completa 5 anos. Tanto aqui no canal quanto o site. O site na verdade já completou. Porque ele veio antes do canal. Mas eu comemoro os dois aniversários no mês do canal. Pra não ter que fazer duas coisas. Pra não comemorar o aniversário do canal adiantado. Eu comemoro do site atrasado numa data só. E aí eu tô pensando em mudar várias coisas pra essa data. E fazer um negócio comemorativo. Durante a semana eu tentei engajar esse assunto. E outros assuntos com várias pessoas diferentes. Pra trocar uma ideia. Pra pegar referências. Pra ver o que as pessoas achavam sobre coisas que estavam acontecendo. Sobre não sei o que. E eu não conseguia fazer as pessoas engajarem nos assuntos. Sabe? E aí eu parei pra pensar que... Como é foda essa questão. Que às vezes a gente entra num grupo pra tipo falar sobre livros. E aí quando alguém puxa um assunto mais sério dentro do grupo. A pessoa fica. Não, mas isso aqui é pra falar sobre livros. Não é pra falar sobre isso. Daí tu tá num grupo de amigos. E aí tu fala. Não, mas aqui a gente é só zoeira. Porque a gente é amigo. Não sei o que. E aí eu fico pensando. Poxa. Eu tenho que achar um grupo específico pra falar sobre cada coisa da minha vida. Porque eu não consigo falar com as pessoas ao meu redor. Sobre as coisas que são importantes pra mim. Porque as pessoas simplesmente não conseguem se engajar nas conversas. E se importar com aquilo. Sabe? Ao mesmo tempo em que se é do ponto de vista delas. Que a conversa acontece. Elas reclamam. Então é muito frustrante. Essa pergunta é estressante pra mim. Porque meio que foi um acúmulo de todas as coisas. Tipo assim. Eu pensei na minha cabeça. Eu vou dar uma última tentativa. Eu vou tentar de novo. Sabe? E aí eu fui puxar uma conversa. E aí já vieram atravessado. E aí eu já tive que me atravessar também. Porque às vezes virou uma bobagem. Uma coisa que tu tá querendo conversar. Algo sério. Sabe? E aí eu fiquei tipo. Meu Deus. Como é difícil. Sabe? E certas coisas. E talvez não faça nem o sentido disso que eu tô dizendo pra vocês. Porque vocês não conhecem direito o contexto. Mas foi bem frustrante. E aí eu passei a sexta-feira meio baixo astral. Mas aí ontem já tava tudo bem. Eu tive um dia muito agradável ontem. Deu tudo certo. Eu consegui ler do jeito que eu queria. O encontro do Vox foi ótimo. Hoje eu tô gravando. Almocei bem. Então tá tudo jóia. Que essas próximas semanas sejam melhores. Até porque daqui a duas semanas temos carnaval. O próximo vlog vai terminar ou no final do carnaval. Ou na véspera do carnaval. Não sei. E eu coloquei uma enquete no Instagram. Ontem perguntando se você espilhava uma maratona no próximo sábado. Dia 23. E a maioria da galera respondeu que sim. Então eu vou tentar me organizar pra isso. Hoje eu vou ver se eu já gravo o vídeo de convite pra maratona. Eu não sei o que pegar de tibiar porque eu tô vendo com as minhas leituras. Tipo... Nem sei de que tá acontecendo com as minhas leituras. Mas essa semana eu quero dar um gás e fazer várias leituras legais. Então queria dizer pra você que está aí. Me contar como foi as suas duas semanas. Dizer como é que vocês estão se sentindo. Dizer pra vocês que eu ainda tenho do meu estoque de Kit Kat. Que eu comprei vários. E o meu estoque ainda existe. E eu não estou comendo todos os dias. E nem a todo momento. Vlog. Não esquece de deixar o seu joinha. De se inscrever aqui no canal. Principalmente de compartilhar esse vídeo com seus amigos leitores. Mandar no grupo do WhatsApp. Compartilhar no Twitter. Porque o YouTube podou o compartilhamento automático. Então... Como se não bastasse toda a treta que é difícil a gente divulgar o conteúdo. Tem mais essa ainda agora. Então se você puder ajudar a ir compartilhando com seus amigos. E deixando o seu engajamento aqui com um comentário. Com um joinha. Com a sua inscrição. É muito, muito, muito importante. Se você quer receber notificação dos vídeos. Clica no sininho. Porque as chances de você saber quando eu libero o vídeo. São maiores. Eu espero que vocês tenham gostado das duas resenhas que saíram essa semana. De Strange the Dreamer e Illuminae. Que vocês estavam me pedindo muito, 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 muito. E eu vou seguir gravando por aqui. Porque tem muitas coisas para gravar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.